Olha, apesar de proibidos pelas universidades de Campinas, os chamados trotes são organizados por estudantes que se reúnem fora das instituições. O problema é que a falta de monitoramento desse ritual, que deveria ser de boas-vindas, pode deixar até vítimas. Começo de ano letivo, para muitos o início do sonho de cursar uma faculdade. Mas para alguns universitários, o período é sinônimo de festas e eventos, inclusive para dar as boas-vindas aos calouros. O problema é quando o que deveria ser um bom momento passa dos limites. Os chamados trotes são práticas proibidas pelas universidades. Mesmo assim, alunos organizam esse ritual de entrada aos calouros fora das instituições. Foi o que aconteceu em Campinas na última segunda-feira. Estudantes se reuniram nessa praça, a poucos metros da Universidade Mackenzie, e deram início a um trote, que deixou uma vítima. Um jovem de 17 anos foi pisoteado durante uma prática chamada de calçada humana. Ele acabou sofrendo lesões no tórax. Para esse especialista em segurança, alguns pontos transformam o que deveria ser algo saudável e respeitoso em um evento inapropriado. Vem a bebida, vem o estímulo do calouro querer fazer bonito diante do veterano e se submeter a certas brincadeiras que acabam resultando, às vezes, em lesões, e às vezes lesões gravíssimas. O estudante teve alta e não vai registrar boletim de ocorrência, porque a ação foi consentida. Mas em outras situações, calouros são obrigados a participar dos trotes. Nesses casos, além de denunciar para a diretoria da faculdade, a polícia civil pode ser acionada. Para os especialistas, as forças de segurança devem intervir nesses eventos que, às vezes, ocorrem em locais públicos. Mas a ação de prevenir a realização, mesmo fora das instituições, deve ser das universidades. Os professores, todos eles, se juntarem no sentido de orientarem esses alunos, no sentido de que o trote deve ser solidário e não pode passar nessa situação de levar para a rua e fazer brincadeiras que acabam reduntando numa coisa muito perigosa. O especialista tem razão, não tem mais motivo, em pleno século XXI, de ficar fazendo esse tipo de trote. Não dá. Já tivemos casos de ferimentos, ferimentos graves em Campinas, já aconteceram até mortes em vários pontos aí do país, porque chega uma hora, perde a mão, a pessoa de fogo ali, é um tapa mais forte, é uma brincadeira de empurrar na piscina e acaba dando problema. Colocar a mão na consciência e exercitar a criatividade para fazer alguma coisa melhor de boas-vindas para os calouros.